Apenas 18% dos jovens de 18 a 24 anos estão matriculados em faculdades. De acordo com a 11ª edição do mapa do ensino superior no Brasil, no Instituto Semesp, o que mostra que o ensino superior continua sendo de difícil acesso para os estudantes brasileiros. A dificuldade de acesso ao ensino superior no Brasil é um problema que persiste e representa um desafio significativo para muitos estudantes. Existem diversas barreiras e desigualdades que dificultam o ingresso de determinados grupos na educação superior. Para adentrar na relação de educação no Brasil, acesso e a sua democratização, a pesquisadora do IBGE, Bettina Fresneda, que integra a Coordenação de Educação da CIS, informa que a entrada dos jovens no ensino superior não está compatível com os padrões internacionais. Ela explica que as metas do Plano Nacional de Educação estabelecem para 2024 a proporção de 33% dos jovens cursando a faculdade na idade correta, enquanto em 2018 a taxa foi de 23,1%. Ela afirma que a gente tem uma residual da população jovem com o ensino superior relativamente baixo. A gente tem que aumentar muito ainda a entrada dos jovens no ensino superior. Não temos um padrão compatível com o padrão internacional, apesar de já ter garantido o acesso universal na educação básica. A pesquisa indica que o nível de instituição da população brasileira está melhorando, mas ainda está longe de patamares internacionais. Enquanto a média dos países da Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, OCDE, de pessoas de 25 a 64 anos que não concluíram o ensino médio é de 21,8%, no Brasil o índice é maior que o dobro, 49%. Para o ensino superior completo no grupo, entre 25 e 34 anos, a média da OCDE é de 36% e no Brasil é de 19,1%. Esses índices se reverberam ainda mais quando nós falamos sobre o analfabetismo. O Brasil ocupava a quinta posição com a maior proporção de analfabetos na América Latina, à frente apenas de Guatemala, Honduras, El Salvador e República Dominicana, com uma taxa de 8% do analfabetismo, uma taxa pior do que a apresentada no ano de 2018, que era de 7,2%. E esses índices ainda se ampliam quando nós falamos sobre desigualdade racial. A desigualdade racial no Brasil também se reflete no acesso à educação, principalmente ao ensino superior. Entre os jovens brancos de 18 a 24 anos, 55,7% não frequentam a escola e não tem a etapa concluída, 8,2% frequentaram a escola fora da etapa adequada e 36,1% estão na etapa adequada para a idade. Já entre os pretos e pardos, as proporções são de 68,9% fora da escola, 12,8% fora da etapa adequada e 18,3% na etapa adequada para a idade. Na média de desocupação entre as pessoas brancas fica em torno de 9,5%, e entre as negras é de 14,1%, informando, só ampliando justamente essa questão sobre como as pessoas negras têm dificuldades de ocuparem determinados institutos de educação. Na faixa sem instrução ou ensino fundamental incompleto, a taxa fica em 8,4% para os brancos e 12,7% para os negros, enquanto 5,5% das pessoas brancas com ensino superior estão sem trabalho e 7,1%, ou seja, maior das negras na mesma condição de ensino. Na faixa com ensino fundamental completo ou ensino médio incompleto, a proporção de desocupação é de 13,7% entre brancos e 18,4% entre pretos e pardos. E para quem tem ensino médio completo ou ensino superior incompleto, a taxa é de 11,3% entre brancos e 15,4% entre negros. A falta de orientação vocacional, informações sobre os processos de seleções e opções educacionais, também é um obstáculo para muitos jovens. Muitas vezes os estudantes de escolas públicas ou de família de baixa renda não têm acesso a apoio e orientações adequadas para a tomada de decisões sobre sua trajetória educacional e profissional. Para minimizar essa situação, é necessário a implementação de políticas públicas e maior ampliação no número de vales dentro da universidade pública.